A CIDADE DE BRAGANÇA A CIDADE DE BRAGANÇA A CIDADE DE BRAGANÇA Sim A minha equipa está fazendo um excelente trabalho A ajudar-me a não tentar perder tempo E se for possível ganhar tempo Amanhã vai ser uma etapa mais ao meu jeito Vou tentar dar fé a diferença para eles Hoje a etapa foi Foi um pânico Não muito rápido de início O tempo não ajudou Mas felizmente não aconteceu nada de mal Houve a queda agora aqui nos últimos 2 km Fiquei quase lá, mas não me aconteceu nada, agora vamos tentar mantê-la até o fim. Era um objectivo a camisola da montanha, finalmente conseguiste. Sim, andava a perseguir a camisola, o eixo foi possível. Senti que os meus adversários estavam um pouco menos fortes que eu, e eu tentei a minha sorte várias vezes e consegui concretizar o meu objectivo. Tua primeira vitória como profissional, como é que sentes? Pua, me sinto pletórico, de fato, não me o creia, não? Estava em muitas carreras, rodando aí a vitória, mas nunca podido ganhar em profissionales. E, bom, me sinto espetacular. Quando arrancaste, sentiste que você ganhou? Bom, era difícil, não? Era uma escapada com muita gente, havia muita gente boa, o Tavira tinha dois corredores, me tentava aproveitar desse jogo, mas sabia que me sentia bem, ia confiado e, bom, com o final que havia, me sentia ganador. Tchau. 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 Tchau.